Olá meus amados irmãos, hoje é o nosso segundo dia juntos aqui nesta novena maravilhosa de Nossa Senhora de Guadalupe e eu sempre me lembro da frase que ela disse para o índio, porque ela diz isso para mim e para você, acaso não estou eu aqui que sou a sua mãe? É Nossa Senhora dizendo para nós isso nos momentos de tribulação, dificuldade, de sofrimento, de angústia e de dor, o índio estava sofrendo pelo seu tio e ela disse, mas eu não estou aqui, eu que sou a sua mãe? Olha que lindo né? É uma frase dita para cada um de nós seus filhos, vamos com muita confiança e fé iniciar este segundo dia da novena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, nós vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento eu peço a você que faça o seu pedido, confiante para Nossa Senhora de Guadalupe. Ato de Contrição Ó Jesus, meu Senhor, quão grande foi a minha cegueira, porque depois de me revelar a existência de um inferno eterno, eu não tive medo da Tua justiça. Abominável foi a minha loucura, porque, ciente dos males do pecado, tive coragem de cometê-lo, vivendo sem dar atenção ao Seu amor infinito. Ainda que eu mereça o Seu julgamento, Senhor, a Sua misericórdia é maior do que a minha malícia. A Sua bondade venceu a minha iniquidade, e eu me entrego ao Seu amor, que me resgatou quando eu fugi de Vós. Agora, arrependida, eu me lanço aos Teus pés, ó doce Jesus. Com todo o meu coração, eu odeio, detesto, abomino o pecado. Por amor a Ti, meu Salvador, a quem agradeço e peço para que me acompanhem por toda a eternidade. Amém. Oração Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe de Deus e Imperatriz da América, aos Seus pés e diante de Seu infinito amor, acolhidos em Seu santuário, rogamos pela Sua intercessão e presença em nossa vida. Estende Seu manto sagrado sobre as famílias, guiando Suas condutas e decisões para que jamais sejam afetadas pelos males do pecado. Conduzi pais e filhos na direção do amor, da fraternidade e do respeito. Guia a Igreja e todos os fiéis que suplicam pela paz e a unidade ao caminho da misericórdia e da luz que não se apaga. Tudo isso vos pedimos, Mãe Santíssima de Guadalupe, com esperança e confiança no Seu auxílio. Rogai por nós, doce Virgem Imaculada, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Segundo dia. Ó Deus, Pai misericordioso que reina no céu e na terra e que nos apresentaste à Virgem de Guadalupe. Cremos e acolhemos Nossa Senhora como advogada dos pecadores diante de Seu julgamento. Ela que com Suas adoráveis mãos não cessa de nos abençoar, orando e intercedendo a nosso favor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas à Rainha dos Anjos e dos Homens, a quem agradecemos por abastecer nosso coração com os preciosos dons da caridade, da humildade e da obediência aos Teus mandamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ele, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse besterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.